Escuta o que eu tô falando, a sua última chance de entrar na Polícia Civil do Estado de São Paulo vai acontecer agora, em 2024, porque, inclusive, eu acho que se você realmente acredita que nasceu pra isso, a hora de começar o seu projeto é agora. Tem algumas novidades, quero trazer alguns pontos pra você também. Então o vídeo de hoje tá bem bacana, tá aí, ó, a sua última chance de entrar na Polícia Civil do Estado de São Paulo e eu vou fundamentar o porquê dessa minha tese. Lembrando que eu trabalho com isso aí há quase 10 anos, tá certo? Antes da gente começar o vídeo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Luiz Costa, eu sou aprovado nas carreiras mais concorridas da Polícia Civil do Estado de São Paulo e nesse canal aqui você encontra motivação, aula, informação pra ajudar você a conquistar o seu concurso público, aí no caso, Polícia Civil, mesmo que você esteja começando zero. Já dá o joinha pra gente aí, por gentileza. Deixa eu colocar uma coisa pra você. O título é a sua última chance de ingressar na Polícia Civil, certo? Mas daremos essa pergunta aqui, ó. Como conseguir aprovado os cargos de nível médio da Polícia Civil do Estado de São Paulo, onde terão somente uma prova com 80 questões e a nota de corte que é alta? Essa pergunta é a chave pra tudo que eu vou explicar pra você. Então, assim, vou explicar pra você o porquê dessa tese e no final eu vou trazer pra você como é que você vai fazer, então, pra ser aprovado o cargos de nível médio mesmo com uma nota de corte alta. Certo? Vamos começar o nosso vídeo, então? Primeira informação, vamos por partes. Primeira informação, sem dúvida nenhuma, pra quem quer ser policial civil, o momento de começar a estudar é agora. E, Luizão, olha só, tanto o governador já autorizou verbalmente a abertura de um novo edital pra nível médio, quanto o próprio delegado geral também já confirmou a abertura de novos editais pra nível médio agora em 2024. Então, é o seguinte, a ideia deles era sair esse ano, não deu tempo. Por que que não deu tempo pra sair esse ano? Óbvio, nós tivemos aí um concurso grande, nível superior, investigador, escrivão, perito que não abria há muito tempo e médico legista, certo? Agora nós teremos edital de nível médio. Luiz, você está falando que é o último concurso? Prove isso pra mim. Vou mostrar uma coisa pra você. Se nós analisarmos o defasômetro aqui, qual que é a promessa? A promessa é de 4.500 vagas pra nível médio ano que vem. Agora, esse defasômetro, inclusive, ele está atualizado. Foi atualizado agora no dia 30 do 11, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Ó, deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês. Vocês estão aqui, galera? Vamos aqui comigo, ó. Então, hoje, o déficit da Polícia Civil, o déficit, é de mais de 17 mil. Olha só, então, como eu disse pra vocês, nós tivemos aí 1.383 vagas pra escrivão e 1.250 pra investigador. Lembrando que não tem nota de corte, porque teve a quebra da cláusula de barreira. Portanto, eles podem chamar muito mais que essa quantidade ofertada de vagas. Então, poderíamos, então, zerar. Nós podemos agora, tá tendo a oportunidade de zerar. Tá vendo se inscrevão e investigador? É o déficit, ó. 4.000. Então, dá pra eles zerarem, se eles quiserem. Agora, os cargos de nível médio não abrem desde 2018. Outros não abrem desde 2014, né, cara? Olha aqui, ó. É o agente policial. Tá indo pra quase 2.000, né? 1.732. Agente tele, 1.022. Papi, auxiliar de papi. Então, assim, você percebe, cara? Nível médio tinha uma demanda alta, mas que com um concurso dá pra zerar. Então, vamos lá. Esse concurso, aliás, o de 2022 mais o de 2023 agora, dá pra zerar investigador escrivão. Então, a chance de abrir investigador escrivão ano que vem, tô sendo brutalmente honesto com você. A mínima, 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 mínima. Mas, treino, médio. Certo? O médio, como dizem os cargos aí, não abrem desde 2018. Outros desde 2014. Só que com um concurso de nível médio de 4.500 vagas, principalmente se não houver nota de corte, tá, meus amigos? É o suficiente. A possibilidade desse ser o último concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo, pelo menos nos próximos anos. O que você acha? Já comenta aqui. Fizão, acho que você tá certo. Faz sentido. Se não faz sentido, sempre com respeito, carinho. Beleza? Vamos continuar aqui. Tem bastante coisa pra gente ver. Já vimos. Lembrando, cara. Ô, Luiz, por que você tá falando tanto? Por que você tá me alertando? Por que você tá me impulsionando? Porque é o seguinte, cara. O Fija Concurso, nos últimos editais da Polícia Civil, aprovou mais de mil alunos. É isso mesmo. Mais de mil alunos. Nossa missão não foi 100% cumprida. Por que? Nós queremos dobrar essa quantidade pra esses próximos cursos. Então, a gente aí tá com a meta de ter mais de duas mil aprovações só nesse próximo. Pra isso, a gente tá de você, cara. Você vai entrar com o que que você vai entrar? Nós vamos entrar com a nossa obsessão. Vamos entrar com 10 anos de preparatório. Melhores professores, melhores materiais, uma metodologia validada. E você vai entrar com a sua disciplina. E aí, nós vamos juntos. Aproveitando, inclusive, já falando pra você. Nós estamos com as matrículas encerradas. Mas é só clicar aqui abaixo e entrar na lista de espera. Que tendo uma vaguinha pra você, uma nova turma, a gente irá avisar. Então, vamos voltar ao nosso vídeo aí. Legal. Então, o seu foco agora é nível médio. Se o seu foco é nível médio, você tem que entender que as fases de nível médio é diferente de nível superior, cara. Óbvio, meu. Presta atenção aqui. Nível médio, você só tem basicamente... Você tem basicamente somente uma prova, um teste. Uma prova aqui, ó. Com 80 questões, cara. Então, é aqui, ó. Que você decide que você vai ser aprovado. Eu tô falando aqui no caso de nível médio, né? E olha só, presta atenção. Depois, tem o teste de aptidão psicológica. E, segundo os editais, os últimos não reprova. Depois, investigação social que reprova. Mas, putz, tem que ser um cara muito vida louca mesmo pra reprovar. Depois, os exames médios também, que se não estiver morrendo, você é aprovado. E depois, nomeação pós-exercício. Tá certo? Então, no nível médio, amigo, é só uma prova. Uma prova. Presta atenção aqui. Somente uma prova. O que é diferente do nível superior. Por quê? O nível superior, presta atenção, é uma prova objetiva de uma prova escrita. Inclusive, no mesmo dia. Legal? Aí, depois, você tem a prova oral. Na verdade, tem investigação social antes. Enfim, resumindo. É a prova oral. É o gestão físico. Exames médicos. Então, no caso de nível superior, você tem uma prova, duas provas, três provas, tá? Ou seja, aqui, cara, tem, digamos, chances, assim, de brigar por uma classificação e etc. E tal. Ah, então, agora, nível médio é somente uma, meu amiguinho. E aí, outra coisa que eu quero falar pra você é que... Uma coisa na sua cabeça. Ah, e Luiz, eu ouvi dizer que tiraram a cláusula da quebra de barreira. Quebraram a cláusula. O que significa isso? Então, em tese, não teremos mais nota de corte? Em tese, sim. A mesma coisa na sua cabeça. Em outros concursos, já outros concursos, já aconteceu. Só que o negócio é o seguinte. Tem classificação. Não tem como não ter, tá? Então, tem o primeiro colocado e o último. Então, entende uma coisa. Não tem cláusula de barreira? Ao final da classificação, nós teremos os classificados dentro do número de vagas ofertadas e aqueles que estão fora. Pega o bisu agora. Quando você está classificado dentro do número de vagas, o Estado, digamos que ele tem uma obrigação de chamar você. Correto? Correto. Quando você está fora do número de vagas, ele não tem obrigação. Olha o dedinho aqui. Não dá um zoom no meu dedinho aqui. Ele não tem obrigação. Expectativa de direito. Isso, inclusive, é constitucional. É descrito em TI. Portanto, se você achar que é só acertar 50%, então não seja. Põe uma homenagem ao Gilbrother aí. Leite com pera. Criado a ovo maltino. Quê? Todos os alunos criando a leite com pera? A ovo maltino! Então, presta atenção aqui, velho. Vamos fazer um corte aqui, mano. Esses que estão em vermelho aqui, de nível médio. Esses que estão em azul, de nível superior. Legal? Legal. Cara, repara uma coisa. Coloquei em ordem decrescente. Coloquei do maior para o menor. Então, repara. O agente de telecomunicações aqui é o top 1 nota. Para estar dentro do número de vagas, quase 90% de acerto, amiguinho. É auxiliar de necropsia aqui, 84%. Tem dentro de necrotério, 83%. O agente policial, que é o preferidinho de vocês, é o que todo mundo, ah, eu quero ser agente policial, quero ir para o GER, para o GARRA. Aqui, ó, 80%. Baseado. Então, se eu pegar a média dos quatro cargos, o médio aqui é 80%, para mais. Legal? Ah, então você é PAP. Legal, 70%, fotógrafo. Aqui, ó, é na faixa dos 70%. Na verdade, não dá nem 70%, dá mais, né? Que 73, 73, 71, 70. Dá tipo um 72%. Nem vou entrar no mérito aqui do nível superior, tá? É outra pegada. Isso aqui mudou, agora mudou. Mas vamos pensar que, mesmo que não tenha nota de corte, é essas notas aqui, ó, que garante, sabe o que é de vocês? A classificação, ó, garante a classificação de vocês dentro, a classificação de vocês dentro do número de vagas. Então, se você tirar uma nota menor que essa, não tiver cláusula de barreira, legal. Você está habilitado, você foi aprovado. Mas não quer dizer que você vai, porque para você ser polícia tem que ser nomeado, tomar posse, para então entrar em exercício, certo? Se você não tomar posse, você não é policial. Tem gente que cai nessa aí. E aí agora, eu queria que você anotasse, inclusive, essa é a parte mais importante do vídeo. E agora eu vou responder a pergunta que eu tanto falei para vocês. Como conseguir ser aprovado nos caras de nível médio na Polícia Civil, onde terão somente uma prova com 80 questões e a nota de corte costuma ser alta? Presta atenção aqui agora. Primeiro tópico, estratégia de estudo eficiente. Galera, não é a quantidade. Coloca isso, anota isso no seu material. É a qualidade, qualidade dos seus estudos que garante a sua aprovação. Portanto, o que é uma estratégia de estudo eficiente? É você ter técnicas específicas para conseguir absorver o conteúdo. E, claro, diminuir o seu tempo para que você esteja em um estudo equilibrado. Então, sem estratégia de estudo eficiente, sem técnicas para absorver o conteúdo. Conteúdo esse relevante. Conteúdo esse, inclusive, você pode pedir para os nossos atendentes do QG Concurso. Tem o nosso WhatsApp aqui embaixo. O edital verticalizado. Ele é gratuito. E ele diz para você o que mais cai na prova. Legal, Luizão. O que mais que tem aqui? Foco na relevância. Ou seja, como eu disse para você, você tem que ter técnica para poder aprender mais e mais rápido. Tem que saber aquilo que é mais cobrado. Aquilo que, de fato, vai aprovar você. Para, então, você fazer um direcionamento. Estudar aquilo que, cara, traduzindo, é estudar o que cai na prova. Isso através de questões, através de conteúdos relevantes, conteúdos mais cobrados. Enfim, então, muita atenção aqui. O que mais? Cara, muita. Mas fazer muitas simuladas para caramba. Para caramba. Você tem que entender, cara, que fazer isso vai fazer com que você se familiarize com o conteúdo. Você aprimore a sua habilidade de desenvolver questões. A prova é feita de questões, meus amigos. A prova é de questões. Então, você tem que ficar fera. Tem que ser tarado em resolver questões. O que mais? Além disso, você vai precisar de um plano de estudo. Quem é aluno do QG, ele tem um plano de estudo. Nós temos uma aula de organização e planejamento. Nós damos missões para os alunos ali, semanalmente. Olha, você vai estudar isso, isso. É muito mais fácil, né, galera? Fica muito mais fácil aí. Legal? Tem mais dicas? É claro, velho. Anota aí. O que mais? Controlar, aprender. Quando você vai fazer simulado, se você fizer no QG Concurso, você vai aprender a controlar o tempo de prova. Você tem que aprender isso aqui. Eu já perdi aluno por causa disso. Então, você vai ter que ter técnica para gerenciar o seu tempo. Prova. Olha, você tem quatro horas de prova. Ou seja, João, faz o cálculo aí. Quatro horas é 4 vezes 60, dividido por três minutos. Três minutos por questão. Lembrando que nem é isso, viu, João? Isso aqui está errado. Tem dois e meio. Sabe por quê? Tem que deixar um tempo, sabe por quê? Para pencher o gabarito. Só sabe isso quem treina. Quem não treina, não sabe isso. Está certo? Olha como é que engana. Vocês percebem? Então, legal. O que mais? Como eu disse para vocês, você vai ter que entender. Como fazer uma boa revisão de tudo que você viu? Como manter tudo aquilo de maneira ativa na sua memória? Isso é o que a gente tem dentro do curso também, né? Então, você vai ter que fazer isso. E você vai ter que ter estratégias para lidar. Eu falo para vocês. Não é só ter o conhecimento. Não é só ter o conteúdo. Você vai ter que saber lidar com a pressão. Então, você vai ter que saber manter a calma. Ver controlar a ansiedade. Ou manter o foco em mediante distrações. Inclusive, como eu disse. É mesmo diante de uma alta nota de corte classificatória. Você pode recapitular para mim? Vamos lá. Estratégia de deficiência. Você vai ter que ter técnicas. Ah, cada disciplina. Ah, é que eu faço isso. É que eu faço tal. Vai ter que saber focar naquilo que mais cai. Revisão zona, anota aí. Fazer muitos examinados. Muitas questões. Ser um cara organizado. Planejado. O material tem que ter uma ordem. Além disso, vai ter que aprender a controlar o seu tempo. Além disso, vai ter que aprender a como fazer revisões. A como analisar. Além disso, você vai ter que ter estratégias para lidar com a pressão. O emocional. Muita gente negligencia isso. Eu falo assim. Eu aprendei tudo isso. Eu vejo muita gente negligenciar a parte da pressão da prova. E acabar se lascando. Cara, se você quiser achar tudo isso na internet. Você acha. Se você quiser ter tudo isso num lugar só. Ter missões semanais. Eu vou falar para você. Agora, velho. Agora, para você ter chance de ter uma vaga. Primeiro, caso abra uma nova turma. Então, beleza? Espero que você tenha gostado. Curte, comente, compartilhe. Muito legal. Um forte abraço. Força e honra. Valeu.